Sanitária PUP, 50 anos de tradição. E a PUP é conhecida nacionalmente por trabalhar com o que há de melhor em materiais de acabamento. E também é especialista em pisos, porcelanatos e revestimentos. Desde o básico até o mais sofisticado. Obras da minha casa, minha vida, até obras dos engenheiros e arquitetos mais conceituados. As melhores tendências e as novidades do mercado, com certeza, você irá encontrar aqui. Inclusive, nesta semana está com uma super promoção. Você pode pagar em até 12 vezes. Aqui na Sanitária PUP, todos os vendedores são treinados para atender você cada vez melhor. E também para que não haja desperdício. Então, antes de construir, reformar ou comprar, consulte a Sanitária PUP. Fica aqui em Campo Largo, bem próximo a Insepa. Ou pelo site pup.com.br.